Música Vamos sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando A gozeira social Se quiser me encontrar Eu tô no meio, eu sou vazio Na avenida principal Sentado na mesa, sozinho, esperando A saudade sai do meu peito Vou me puxar, que a dor pra mim gostou Mas tá demorando Hoje eu tô na sétima dose Perdi na oitava, sem cheiro Travejeando o tempo de gosto de mim A parte de você me chorar Vai me acompanhar Eu tô deixando o povo Em cada mesa que eu sentar Em cada dose que eu tomar Em cada boca que eu beijar Pode demorar Pode demorar, mas Vai, vai no meio dia só E a parte de você me chorar Vai me acompanhar Eu tô deixando o povo Em cada mesa que eu sentar Em cada dose que eu tomar Em cada boca que eu beijar Pode demorar Mas ainda não deixo de te amar Eu vou sair pra mim Eu vou sair pra mim As soluções E se quiser me entornar Eu tô no mesmo vazio Na avenida principal Sentada na mesa Sazinha esperando A saudade sai do meu peito Ou alguém Eu vou puxar A tratura pra mim Consola Mas tá demorando Oito e oitava Na sétima dose E de oitava, sem cheiro Travejei a recompensa De gosto de mim E a parte de você me chorar Vai me acompanhar Eu tô deixando o povo Em cada mesa que eu sentar Em cada dose que eu tomar Em cada boca que eu beijar Pode demorar Mas A só E a parte de você me chorar Vai me acompanhar Eu tô deixando o povo Em cada mesa que eu sentar Em cada dose que eu tomar Em cada boca que eu beijar Pode demorar Agora Essa é a paixão Vai, senhora, senhora Vai, senhora, senhora Chegou sem a beijar E você bateu Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando o que não era Não imaginava nem no meu coração Nem se encontrou com o tamanho do estrago Só esperou que a união estava Pra mim, não vai Vai, paulera Ele deixou na vida aí Você achava no pica Onde os balbões Pra mim, seu coração E a sentença mais sofrida Seu juízo Que dá Na nossa bandida Ele deixou na vida aí Você achava no pica Onde os balbões Pra mim, seu coração E a sentença mais sofrida Seu juízo Que dá Na nossa bandida Chegou sem a beijar E você bateu Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá na casa Quando o que não era Não imaginava nem no meu coração Nem se encontrou com o tamanho do estrago Só esperou que a união estava Pra quem, não vai mandar Pra mim, seu salvador Que já tinha no pica Ele deixou na pica E a sentença mais sofrida Onde os balbões E a sentença mais sofrida Seu juízo Que dá Na nossa bandida Ele deixou na pica E a sentença mais sofrida Onde os balbões Que já tinha no pica E a sentença mais sofrida Seu juízo Que dá Essa bondida E a sentença mais sofrida A sentença mais sofrida A sentença mais sofrida Passinho é o diabo lindo Quando ela chegou No meio do rosto as vagas E o sol que voou Dizem que estava cansada Sem levar para a rádio Dizem que pena dos seus cantos E de se falar de paz Como se me conheces Ela me falou Seu passado de alegria Hoje ela passou E acertei o tempo Eu vou me acertei Com esse corpo mais tarde A me fazer Mais um dia Seu motivo É o brinco a boca Eu vou me morar Foi que eu fiquei É uma parte tão triste Quando ela bate Eu vou me morar 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 Quando eu passei em paz